Tira do vitral que vai ser importante, tá? Aquele rosáceo lá. Esta construção é uma igreja favorita da cidade e tem excelente acústica para concertos. Também é a única igreja inteiramente em estilo gótico catalão. Ficou pronta em apenas 55 anos. A velocidade da obra, ímpar na Idade Média, garantiu unidades de estilo tanto dentro quanto fora, porque as outras demoraram tipo 100 anos, sabe? Aí não ficava pronta na mesma escola, sabe? Aí começa de um modelo e termina do outro, assim, né? Entendeu? O Rechado Oeste exibe uma rosácea do século XV que retrata o coração da Virgem Maria. E outras vitais elaboradas entre 18 e 18, iluminam a onda nave e as naves laterais. O couro e o mobiliário originais foram queimados durante a Guerra Civil de 36, aumentando a sensação de espaço e simplicidade. Vamos lá olhar?